Olá, meus amores, salve, 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 sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé, vida nos surpreenda, gratidão, 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 sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam, sejam todos bem-vindos no fundo do meu coração, axé, meus amores, aproveita que você já tá aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento a nossa espiritualidade, vamos lá, meus amores, no nosso Tarot Flix hoje, o dia, que ontem não deu pra mim vir, né, meus amores, eu fiquei, tô devendo vídeo pra vocês de ontem, né, mas ontem eu tava, sabe quando você já levanta, com aquele pinguinho de enxaqueca, e que as, ah, e vai piorando, 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 ó, quaresma, né, meus amores, não tem como não falar, né, eu até tava comentando com a minha filha hoje, que parece que eu tô andando arrastada, e olha, que eu tomo meu banho de anil, com alfazema, que eu tô tomando agora, banho de anil com alfazema, tá, tô tampando meu umbigo e tô andando de contra-egum, tá, e o negócio já tá difícil pra mim, imagine pra vocês que não são da religião, que tão cheio de macumba, cheio de coisa, imagine pra vocês como é que tá, se eu que sou eu, já tô me sentindo mal, imagine vocês, meus amores, chega de manhã, é tão difícil pra eu levantar da cama, tá tão difícil pra eu levantar da cama, que parece que você tá batalhando lá a noite inteira, né, lá, quando você tá dormindo, você deve tá indo pro outro plano pra batalhar lá com alguém, sair lá, brigar com alguém, que é impossível, e você já levanta cansado, cansada, com dor de cabeça, dor nas pernas, nos braços, no corpo inteiro, né, e aquela vontade de dormir, aquela vontade de não levantar, sabe, a vontade de não viver, né, muitos de vocês devem tá passando por isso aí, e o que eu falo pra vocês, meus amores, toma banho de anil, façam isso, nós estamos passando por uma quaresma, é quaresma que tá difícil esse ano, viu, eu acho que tá pior, essa quaresma tá pior do que dar, eu não me senti tão mal na quaresma que teve a pandemia, tá, não sei o que tá acontecendo, não sei se é por causa das guerras, que estão tendo, que tá tudo muito louco, não sei, o mundo tá louco, meus amores, o mundo tá louco, e deixando a gente louco também, e ainda vindo essas quiumba lá dos outros lados lá pra encher o nosso saco, né, e fica todo mundo louco aqui, imagina vocês como é que deve tá, até meus cachorros, meus amores, a jota tá desmaiada aqui no chão, o Mélio me enchendo as paciências, a Maia desmaiada, tá todo mundo desmaiado, eita lelê, vamos lá, né, força na peruca, só isso que eu sei falar pra vocês, força na peruca, e vamos levantar, e vamos, sabe, batalhar, vamos reagir, porque, olha, se a gente não reagir, meus amores, ontem, eu passei o dia inteiro deitada com uma dor de cabeça, que eu não consegui me levantar da cama, hoje de manhã pra me levantar foi difícil, foi difícil, eu não consegui nem vir trazer vídeos pra vocês, quando eu estou mal, quando eu estou mal, eu falo, não vou fazer vídeos, não vou, não vou, porque eu não tô legal, eu não vou passar uma coisa legal pra vocês, vocês estão entendendo? Agora eu levantei, eu tava, saí, já cheguei, já cuidei um pouco das coisas aqui, foi tomar um banho, do meu banho de aninho, já fazia, eu falei, agora eu vou gravar, porque agora eu tô me sentindo bem, porque antes eu não tava me sentindo bem, não, sabe, sabe quando você, você senta e não quer levantar mais? Tá difícil as coisas, tá difícil, mas vamos lá. Nosso Taroflix, dia da Rata Zana Piolenta e do Zé Bostinha, vocês gostam, né? Eita lelê, vamos saber o que tá acontecendo lá, tá? Primeiro montinho com gatinho prata aqui, com Santa Sara Kali, e o segundo montinho com Buda Rosé, com a Cigana Sete Saias, tá? Lembrando a todos que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês, o que não ressoar solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, uma pergunta dá R$25,00, três perguntas R$50,00 e uma, a consulta completa tem que marcar de horário. Semana que vem, tá? Já vou deixando vocês todos espertos aí, tá? Terça ou quarta-feira eu vou jogar a promoção de R$15,00 a pergunta. Semana que vem só, tá? Só semana que vem, tá? Essa semana já não dá mais, tá bom? Gratidão, gratidão, axé. Me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarot, tem o T no final, e pelo TikTok, arroba adoradores underline tarot. Gratidão, gratidão, axé. E aqueles que falam assim, aí você fala muito, eu falo mesmo, tá? Gratidão, gratidão. Vamos lá começar com Santa Sara Kali, com o gatinho prata. Eita, eita, eita. Gratidão. Vou tomar um banhinho agora, tô com uma roupinha leve aqui, meus amores, porque tá calor, né? Axé, vamos lá. Eita, eita, eita. Traga a fulaninha lá e o fulaninho aqui pra mesa. Traga a energia deles aqui. Traga a energia da Barata Cascuda e do Zé Bochinha aqui pra mesa. Eita, lelê. Fale o nome dele, fale o nome dela. Se vocês não sabem quem é, só pensa que o C de Cruz está com alguém. E vamos lá saber o que tá acontecendo lá na casa da Ratazena Piolenta. Eita, eita, eita. Peço licença agora o Anjo da Guarda, de todos os meus consulentes, escritos e não escritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau. Gratidão, gratidão. Axé. Eita, eita, eita. O que que tá acontecendo lá? Meus amores, olha, desde segunda-feira, tá? Acho que eu não trouxe o vídeo, foi ontem só, né? Hoje é quinta, né? Então, desde segunda-feira, desde o final de semana aqui, já de segunda-feira pra cá, tá me mostrando briga, viu? Tá me mostrando briga lá. A Ratazena Piolenta está descontente lá com alguma coisa, tá? Tem alguma coisa. Sabe quando a pessoa tá com uma pulga atrás da orelha? E ela fica, tá acontecendo alguma coisa? Sabe quando a intuição vai falando? Tá acontecendo alguma coisa? Espiritualidade tá falando alguma coisa? Tá me trazendo mensagens? Me mostra que rival, ou rival, ou a rival, tá sonhando, tá? Com alguma coisa aqui. E espiritualidade mostrando. Olha, tem coisa pra acontecer, tem coisa acontecendo e você não tá olhando. Ela com uma pulga atrás da orelha, ele com uma pulga atrás da orelha. Olha aqui, ó, a torre e o chicote, o caixão e a mensagem e o coração. Você não quer olhar, você não quer ouvir, então você vai aguentar, tá? Vamos lá tirar a energia do ser a ser de cruz de vocês. Eu tô sentindo aqui energia da Ratazena Piolenta, tá? Do Zé Bochinha. Que a coisa lá não deve tá legal. Fale o nome do ser a ser de cruz de vocês. Vamos só tirar a energia dele pra saber como é que tá, pra saber se é ele ou não. Ele ou ela, né, do ser a ser de cruz de vocês. Gratidão. E vamos tirar a energia da Ratazena Piolenta agora. É o do Zé Bochinha. Eita, Lele. Fale o nome dele, fale o nome dela. Se você não sabe quem é, só pensa que está com alguém, que seu ser a ser de cruz só está com alguém lá, tá? Gratidão. Agora nós vamos tirar aqui um arcano maior pra energia do ser a ser de cruz de vocês. Meus amores, enquanto eu tô fazendo os vídeos aqui, tá? Enquanto eu subir os vídeos, eu já vou avisando o pessoal aí, tá? Que tem consulta, que eu vou, já, já vou começar a jogar pra vocês também, tá? Eita, a energia dela ou dele. Da Ratazena Piolenta, do Zé Bochinha. Traga ele pra cá ou ela pra cá. Gratidão. Que atrasou todas as minhas consultas, meus amores. Todas as particulares. Mas é assim mesmo. A energia do ser a ser de cruz de vocês. Eita, ó, um recomeço. A exaustão, o silêncio. Sabe quando tá muito quieta as coisas? A fonte. A energia do ser a ser de cruz de vocês. Tá querendo se ir embora, tá? Olha lá. A exaustão tá cansado. Tá em silêncio. Tá querendo se ir embora aqui, tá? Acho que aproveitou que tinha que aproveitar da Ratazena Piolenta. Olha a Ratazena Piolenta aqui, ó. A morte. Olha aqui. E o que que eu falei pra vocês? Que tinha, ó, a transformação aqui. O caixão. Alguém querendo ir embora. Alguém querendo correr começo. Olha. O apego ao passado, a totalidade e o mestre. Eita, Lelê. Tá tendo briga lá. Espiritualidade tá falando pra ela que vai ter uma transformação. Que vai acontecer alguma coisa. Que o ser a ser de cruz tá caindo fora, só que ela não tá querendo ver. Tá? Muito apegada ao ser, ao ser, ao ser, ao ser de cruz, né? Uma pessoa que ajudou muito o ser a ser de cruz. Sabe aquele negócio que a Ratazena Piolenta e o Zé Bostinha colocam na cabeça e falam, eu ajudei muito, ele não vai fazer isso comigo? Ela não vai fazer isso comigo? E vai fazer, tá? Vai cair fora. Vamos ver o que Santa Sara Kali fala. Gratidão, Santa Sara Kali. Gratidão, meu povo cigano. Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Eita. Gratidão. A chave. A solução chegando. A lua. O anel. Nossa, ela tá com o estado emocional dela, da Ratazena Piolenta, muito abalado e muito abalada. Mas ela não quer abrir os olhos pra enxergar quem é o ser a ser de cruz de vocês, ó. Falei que ele aproveitou, não tinha nem virado as cartas, né? O que eu falei pra vocês? Aproveitou e tá caindo fora? Acabei de falar. Os peixes tá indo embora mesmo. E a Porto Segura. Olha, meus amores. Alguém aqui, tá? Ratazena Piolenta e Zé Bostinha perdeu até a fé. Sabe quando a pessoa perde a fé na vida? Ela... Posso falar, vou ser bem sincera com vocês aqui, tá? Que a espiritualidade tá me mostrando, tá? Aqui tem um roubo, tá? E aqui pode ser o ser de cruz que catou alguma coisa da Ratazena Piolenta, do Zé Bostinha e foi-se embora. Só que ela ainda não abriu os olhos pra isso. Ela não tá entendendo o que está acontecendo. O coração, o chicote, eu falei. Briga, roubo, perdas, tá? E os ratos, eita, acabei de falar de roubo, perdas, ó. O que que eu vou falar aqui pra vocês? Se aqui, já na dadomancia, já falou tudo. Essa pessoa está sendo roubada. A Ratazena Piolenta e Zé Bostinha está sendo roubada. Só que ela não abriu os olhos ainda pra ver isso. Espiritualidade ainda tá avisando. Olha, as coisas estão ruins. Toma cuidado. Só que não quer abrir os olhos, né, meus amores? Por quê? Porque, às vezes, o amor cega. Como cegou vocês também, cegou ela e ele aqui. Eles estão cegos. E o ser a ser de cruz de vocês, passando a mão em tudo ali, tá? Aqui, meus amores, uma coisa eu vou falar pra vocês. Aqui tem uma conta conjunta, tá? E essa conta conjunta, o ser a ser de cruz tá pegando tudo, tá? É um segundo pé de meia aqui sendo feito, tá? Tem roubo aqui mesmo, tem traição, tem vício, tem. Não vou falar pra vocês que não tem, tem sim. Tá bom? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Tô sentindo aqui, meus amores, uma pessoa muito, como eu posso dizer, melancólica. Uma pessoa se sentindo vitimizada pela vida. Uma pessoa, assim, totalmente sem fé, né? Porque ela tinha um porto seguro, ele podia até trazer. É como se... É que nem eu fiz com vocês. Eu quero a lua e ele ia lá buscar pra vocês. Não ia? Ela não ia? Então, é a mesma coisa que tá fazendo aqui. Mas agora aqui já tá dando o pé pra trás, tá? Tá dando descarte aqui já, tá? Nome e sobrenome do ser a ser de cruz de vocês e nome e sobrenome da rival, do rival, tá? Não deu no montinho, não tem problema, tá? É uma complementação. Então, letrinha Y, nove letras, letrinha G, letrinha F, letrinha A, letrinha L, letrinha B, letrinha T, letrinha Q e letrinha H. Meus amores, quando a gente, aquela paixão repentina, aquela paixão que ama, avassaladora, né? A gente fecha os olhos pra tudo. Depois que acontecem as coisas, aí a gente começa a descobrir, descobrir isso, descobrir aquilo, né? Infelizmente, né, meus amores? E essa daqui vai, e essa é o rival, e a rival vai começar a descobrir quem é, tá? Gratidão, axé, eita lelê, hein? Mas, né, meus amores, é aquele negócio, né? A pessoa totalmente sem fé, né? Não acredita mais na fé, né? Não tem mais fé? Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos deixar as coisas acontecerem, né? E seja o que Deus quiser, só vou ligar aqui o ventilador, meus amores. Eu tô fritando já aqui. Né? E a pessoa, quando ela fica sem fé, a pessoa fica... Como se ela ficasse fria com a vida, né? Infelizmente. Gratidão, gratidão, axé. Vamos pro segundo montinho da... Sete saias aqui. A cigana, tá, meus amores? Não é a pombogira, tá? Opa, tchau, riô. Traga a energia do rival e da rival aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Fale o nome dele, fale o nome dela. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser, a ser de cruz, está com alguém. Salve, salve, salve. Gratidão. Eita, lelê. Olha. Aqui eu vejo um rival e uma rival totalmente insatisfeita com o ser de cruz, tá? Essa rival aqui tá tendo contatinhos, tá? O rival, a rival aqui está tendo contatinhos com uma outra pessoa. Eu acho que o ser, a ser de cruz de vocês aqui não tá dando no couro. Porque se a pessoa tá indo atrás de alguma coisa, pela internet aqui, que o jardim me traz, a internet, contatinhos, tá? Ó, meia. Sabe quando a pessoa fica, ai, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu não quero. O que será que eu faço da minha vida? O ser assim de cruz tá assim. Com uma outra pessoa. Tá? Ó. Pensamentos perturbados, procurando novidades, tá? Pra uma felicidade. Eu acho que o ser, a ser de cruz de vocês não tá dando no couro aqui. Tá? Porque realmente aqui é uma pessoa que está procurando contatinhos, tá? Contatinhos, sexo por internet, tá procurando coisa aqui. Então, se tá procurando coisa aqui, é porque o ser, a ser de cruz de vocês não tá fazendo as coisas direito aqui, né? E tá levando o quê? Uma gaia. Eita, 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 né? Como é que é, quem não dá assistência, abre concorrência, né, meus amores? Esse aqui e essa daqui não tá dando assistência, não. Fale o nome da rival ou da rival, do rival ou da rival. Traga a energia dele ou dela aqui pra cá. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser, a ser de cruz está ou estava com alguém, né? Eita, ó. Aqui tá levando uma gaia, né? Tá, lelê. Gratidão, universo. Vamos lá tirar uma complementação de um arcano maior. Gratidão. Axé. a energia do ser acético de vocês, a solitude, o sofrimento e a luta, e a roda da fortuna, aqui já estava esperado esse daqui, né, meus amores, para ele, né, ou para ela, né, é aquele negócio que não dá assistência, abre concorrência, meus amores, agora não adianta ficar assim, quieto, calado, sofrendo, dor de cabeça, olha lá o gaio já subindo, numa luta só, olha a roda da fortuna, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma pessoa com depressão, uma pessoa assim, com, totalmente bipolar, não sabendo o que fazer, tá, e é por isso que a Ratazana Piolento Zé Bostinha está colocando o chifre aqui, tá, que é uma pessoa totalmente parada, sem ação, vamos ver a energia da Ratazana Piolenta do Zé Bostinha, eita, o bobo, uma pessoa se jogando, comparando, nossa, no começo não era assim, pedindo uma orientação, mas a pessoa, o diabo, meus amores, uma pessoa totalmente presa ao carnal, o diabo me traz coisas de sexo, tá, e é por isso, não tá, tá fazendo nada, ela tá procurando em outros lugares, tá, gratidão, gratidão, eita, 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 tutaj, lele, aqui tem o, o ser, a ser de cruz de vocês, o chifruda, chifruda, tá, vamos ver aqui, o que que a... Sete Saias fala pra gente, é a cigana, tá, gratidão, cigana, aché, as estrelas, o caixão, ó, procurando novidades, tá, Tá? Aonde? Nas redes sociais. Ó. Grande transformação. É uma pessoa que fala que tá até doente. Olha aqui, ó. Tá? Aí, ó. Sabe como a pessoa fala assim? A pessoa, meu mundo caiu. Aí, ó. Tá caindo mesmo, ó. Ó. Tô indo pra outros caminhos, não quero saber mais. A montanha e os peixes. Tem gente aqui indo embora também, tá? Só que aqui, esse negócio aqui é o seguinte, meus amores. O que que eu faço? O que que eu devo fazer? Tem aqui alguma coisa de coisas juntas aqui. Então, por isso que ela não se mandou ainda, tá? A Ratazana Piolenta, tá? Ou o Ser de Cruz traz alguma coisa pra ela, não sei. Mas aqui, ela tem outras pessoas, sim, com contatinhos pela internet, tá? O Ser de Cruz possa sair pra trabalhar ou fazer alguma coisa, ela vai lá e já fica conversando com outras pessoas. Eita, 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 hein? Ó o dia bom aqui da Ratazana Piolenta e do Zé Bostinha. E o Ser de Cruz de vocês chega com aquela cabeça doendo, né? Tem que passar no serralheiro antes de chegar em casa, né, meus amores? Nome e sobrenome, o apelido do Ser de Cruz de vocês. E da Ratazana Piolenta também. Não deu as letras, não tem problema, é uma complementação, tá? Vamos lá. Letra I, letra S, letra C, letra L, letra K, letra G, letra M, letra T e letra Y. É! Aqui se faz, aqui se paga, né? Então, o que a gente pode falar? Não pode falar nada, né? Deixa que a espiritualidade fala e faz. Eita, justiça, olha aqui, ó. Justiça pra vocês, ó. Gratidão. Axé! Eita, eita, eita! Raio de paraquedas aqui, vem fazer parte da nossa família. Se achegue! Gratidão, gratidão, gratidão. Aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber a verdade, porque eu sei que aqui, nesse canal, eu não gosto de passar a mão em nada. Eu falo a verdade. Dói? Dói, meus amores, mas é melhor a gente saber a verdade do que a gente ficar passando por bobo, por boba, né? Gratidão, gratidão, Axé! Deixe também pedidos para ações por Arcanjo Miguel. E, meus amores, deixem temas aí pra mim, tá bom? Beijos, amo vocês, Axé! Fiquem aqui comigo que daqui a pouco tem mais vídeos pra vocês. Gratidão!